Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa essa reportagem mostrando uma atividade que a princípio parece uma brincadeira de criança, mas é coisa séria, coisa de gente grande. Nada mais do que o maior treinamento militar simulado do mundo. Um jogo de estratégia organizado pelas Forças Armadas da Suécia, que tem o nome de Exercício Viking. Esse ano, o Exército Brasileiro participou do exercício ao lado de outros 49 países e foi uma das sedes. Estamos em Bogalende, um país perdido no planeta Terra, que vive há mais de 60 anos conflitos de toda a natureza, como étnicos, religiosos e econômicos. A situação se agravou nos últimos anos e forças internacionais foram chamadas para ajudar. Bogalende é fictícia, mas as divergências acontecem com certa frequência. Para saber o que fazer quando a crise passa do imaginário para o real, militares e civis de 50 países participam do Exercício Viking. Pela primeira vez, o Brasil cedia um dos seis pontos de realização do exercício. Um general brasileiro, e ele hoje está na Suécia. Então, ele lá recebe uma missão de resolver uma crise, um problema. Ele faz um estudo e ele envia essa solução, ou esse caminho para chegar à solução, aqui para o nosso sítio do Brasil. E isso é feito através de um sistema militar de comando e controle. São 300 participantes no Brasil e 2.500 em todo o mundo, trabalhando para devolver a normalidade a Bogalende. A missão do Brasil em Bogalende é comandar a operação de paz, ou seja, levar a ajuda humanitária e dar condições para que Bogalende possa se reerguer. Nesse quesito, o país tem a ensinar com o que aprendeu no Haiti. Por isso, militares de outros 14 países também participam do exercício aqui em Brasília. O tenente-coronel Toledo está há 20 anos no Exército da Guatemala. Atualmente, participa como observador de uma missão de paz na costa do Marfim. Além de aprender com a experiência brasileira, acredita que o exercício é uma ótima oportunidade para estreitar relações. Isto entrelaça aos equércitos, para que tenhamos uma amistade e intercâmbio de experiências. Também participam do exercício policiais militares e representantes de agências das Nações Unidas. A ideia é juntar todos os envolvidos numa situação de crise para que as ações sejam rápidas e mais vidas sejam salvas. A ideia é simular a realidade, não é uma formação, não é um treino. É mesmo uma simulação que está baseada num programa software computorizado que imita a realidade e depois temos as pessoas que vão simular as reuniões, os turnemas, os e-mails, exatamente como aconteceria se estivéssemos, por exemplo, na República Central Africana. E ainda sobre as forças de defesa do Brasil, o presidente Michel Temer participou na manhã de hoje aqui em Brasília das comemorações pelo Dia do Exército. A data marca a união de negros, índios, brancos e mestiços para expulsar os invasores holandeses de Pernambuco. Em mensagem lida durante a cerimônia, Temer destacou que o papel das forças armadas vai além da defesa do território. No início da cerimônia, o presidente da República foi recebido com honras militares e passou a tropa em revista. A comemoração do Dia do Exército em Brasília contou com a presença de outras autoridades, como o ministro da Defesa, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Foram entregues com decorações da Ordem do Mérito Militar a mais de 350 pessoas, incluindo militares e civis, que contribuíram para a instituição. Em 19 de abril de 1648, em Pernambuco, índios, negros, brancos e mestiços se uniram para expulsar os holandeses. Com a vitória na Batalha dos Guararapes, o Exército Brasileiro escolheu a data para comemorar o Dia da Instituição. Em mensagem presidencial lida durante a cerimônia, Michel Temer destacou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica desenvolvem ações que vão além da proteção de nossas fronteiras. No semiárido nordestino, onde distribui água. Indo além, vistoria presídios, constrói e recupera vias de transporte, socorre atingidos por calamidades e participa de missões de paz da ONU. O desfile militar contou com a presença do Batalhão da Guarda Presidencial, dos Dragões da Independência e a Bateria Caiena, com os uniformes históricos. O Exército conta hoje com mais de 120 mil militares, que atuam em 320 operações anuais, entre elas a proteção de 17 mil quilômetros de fronteira. E a Receita Federal divulgou o balanço das declarações de imposto de renda entregues até o final desta tarde. Mais de 14 milhões e 100 mil declarações foram recebidas. A expectativa é que até o final do prazo, no dia 30 de abril, cerca de 29 milhões de contribuintes prestem as contas com o Leão. E fique atento, quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa de mínimo de R$ 155,00 e máxima de 20% do imposto devido. E termina agora essa edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. A nossa programação também está na página da NBR na internet. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.